O Senhor nos permite celebrar o sexto dia da novena das Santas Chagas. Eu acredito que é preciso persistir, porque pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Qual a sua intenção neste novenário? Acredite, Deus não decepciona quem nele espera. Diga agora a sua intenção. Partilhe conosco, mande o seu pedido, 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Filhos queridos, vamos juntos, de joelhos dobrados, coração contrito, na presença do Senhor das Santas Chagas e da Eucaristia, fazer o sexto dia da novena. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste elevado na cruz, para que por Vossas Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço, pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santa Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas e, por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, a minha hora vai chegar. Diga isto, a minha hora vai chegar. Para muitos, já chegou. A nossa vai chegar. Que tal você, que já recebeu, contar-nos o seu testemunho? 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 2. Mas escute esse testemunho para nos edificar na fé. Eu sou o Magdiel. E Cília. Somos casados há 33 anos. Moramos no Distrito Federal. Três filhos, entre eles um especial, que partiu agora, dia 20 de março, mas nos deixou um legado. Acredito que Deus nos mandou a Ele justamente para nos unir cada vez mais. Padre Reginaldo, nós queremos agradecer pela sua presença, entrar todos os dias nas nossas casas, nos ensinando e nos evangelizando. Eu faço novena a novena, Padre Reginaldo. Eu te acompanho. E são muitas graças alcançadas. Eu quero te agradecer, Padre Reginaldo, porque o Senhor é um anjo de Deus nas nossas vidas. O Senhor nos ensina a cada dia que o amor vale a pena. Meu esposo é muito companheiro, amigo, parceiro em todas as ocasiões. E com muita fé e esperança, todos os dias nós temos as graças alcançadas pela bênção de Deus e as novenas que nós acompanhamos todos os dias, Senhor. Obrigada, Padre Reginaldo, por tantas graças. E obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso, quer atingir todos os lugares, como mandou nosso Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Chagas e na caridade. Então, veja este material. Nos braços da mãe Puseram o filho crucificado E em meio a lágrimas As chagas lavavam Maio, mês de Maria. Ela que é a nossa grande intercessora diante de Deus. O Jornal do Evangelizador de Maio recorda Maria, mas também Santa Rita de Cássia e São Felipe Neri. A turma do Manzotinho nos fala da importância de Maria e homenageia todas as mães. Colabore com a campanha de Jesus das Santas Chagas, que é o amor traduzido em gestos concretos. Transforme sua vida familiar com as 10 dicas para uma família mais feliz. Siga o ID Mais no Instagram. Imagens e vídeos para fortalecer a sua fé. Jornal do Evangelizador, um valioso instrumento de evangelização que chega todos os meses até você. E vamos agora à bênção da casa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder haja em toda parte. Tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos e filhas, nós celebramos o sexto dia e com certeza Deus está preparando a nossa graça. Por isso, eu espero você amanhã. O nosso horário marcado e com certeza, de novena em novena, o Senhor confirmará a graça. Fiquem na paz do Senhor.